Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de historinha da Turma da Mônica pra vocês no canal Bonecos da Lu. E a historinha de hoje é a turma em... Na loja de brinquedos. Fala! Cascão e Cebolinha numa loja de brinquedos. E o Cascão tá ali super, hiper, ultra empolgado com um aviãozinho na mão. Inhó, inhó, fingindo que tá voando. Logo depois, o Cascão coloca aquele cocar na cabeça, pega um machadinho e começa a brincar de índio. Mas Cebolinha tá ali, parado, nem tá brincando junto. Ai, 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 Cascão não para. Gente, como que ele se diverte, hein? Numa loja de brinquedos. Agora, tá dentro de um carrinho. Vrum, vrum. E Cebolinha, nessa hora, com o olho arregalado. Ai, o Cebolinha fala. Já escolheu o Cascão? E o Cascão? Eu não. São muitos brinquedos. Gente, agora tá com um trenzinho. Tchuc, 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 tchuc. Ai, ele não sabe o que ele vai escolher pra comprar. Ai, o Cebolinha. É, mas são bem poucos que dão pra comprar só com três leais. Ah, eles estão com pouco dinheiro, né? Ai, o Cascão. Shhh, também não precisa espalhar, né? Deixa eu curtir a loja um pouco. E, alá, o vendedor tá ali, só olhando pro Cascão, usando todos os brinquedos da loja. Ai, o Cebolinha. Mas você só veio comprar um presente de aniversário pro Flavinho. Ai, o Cascão. Por isso mesmo. Gente, o presente não é pra ele. É pro Flavinho. Mas ele já pega as luvas ali e começa a usar o saco de areia de brinquedo. Se não vou levar nada pra mim, pelo menos tenho que me divertir, né? Ih, Cebolinha tá cansado. Não leclame. Uma semana depois do Flavinho, vem o seu aniversário. Ai, o Cascão é. Aquele invejoso faz no mesmo mês que eu. E tá o Cascão ali, pegando uma bola agora. E, gente, dois aniversários seguidos, hein? Flavinho no final de semana e Cascão no outro. E Cascão fica super feliz. Mas a minha festa vai ser bem mais legal. Vou ganhar mais presentes. Ih, Cebolinha vira o olho. Pega o Cascão assim. Cascão, quer escolher logo o presente do Flavinho? Ai, o Cascão tá... Ai, o Cebolinha dá as opções, né? Olha, com três leais, dá pra você comprar este ioiô ou este blinquedinho. Ai, o Cascão fica olhando assim... Qual dos dois, hein? Ele vai escolher. Ai, o Cebolinha, de repente, pega aquela batata que nasce graminha. Ou este boneco esquisito que, em vez de cabelo, tem matinho nascendo. Cascão olha assim, que feioso. Tipo, não gostou. Aí, começa a rir. Até que ia ser gozado dar isso pro Flavinho. Mas aí, ele nunca mais ia falar comigo. Nunca mais. E Cebolinha cai na risada também. E fala assim... E aí, o que você decide, então? Ai, Cascão começa a pensar... Hum... Agora eu tô curiosa. Qual deles ele vai levar? Ah, não adiantou. Nem conseguiu parar pra pensar. Porque ele já olhou. Olha, videogame! Cascão, Cascão. Você tem que prestar atenção. Olha quanto que custa. Duzentos e noventa e nove. Você só tem três reais. Cascão não tá nem aí. Senta e começa. Zip, zap, zap, zip, zap. E o Cebolinha... Cebolinha... Ai... Só que, de repente, Cebolinha escuta uma voz. Ai, Magali. É tanta coisa que não sei o que escolher. Ih, gente! A Mônica também está na loja. Escolhendo um presente. Aí, segurando dois. E fala assim pra Magali. Dá um palpite. Aí, a Magali... Ah, sei lá, Mônica. Ih, Cebolinha viu tudo. Aí, fala... Cascão, você nem imagina quem tá aqui na loja. Aí, os dois olham assim, né? Aí, a Mônica continua ali com a Magali. Este ou este? Aí, a Magali continua na dúvida. Sei lá, Mônica. Aí, o Cascão fala assim... Elas também devem estar comprando um presente pro Flavinho. Ah, Cebolinha não perde tempo. Tive uma ideia. Vamos a volta à loja. Aí, pega assim o braço do Cascão. Ih, gente! Tá com cara de quê? Plano infalível. Aí, ó... Já vem os dois chegando. Hehehehe. Hehehehe. E, ó... Vão se encontrar ali com a Mônica e com a Magali, que estão na dúvida do presente. Aí, o Cebolinha tá do lado do saco de areia e fala assim... Sabe, Cascão? Tava afim de comprar um pleco desses, mas não sei se funciona. Vou experimentar. Ih! Gente! Ele dá um baita soco no saco de areia. Toffe! Bate direto na Mônica. Ui! Coitada, gente! Isso machuca! E ela fica lá, de joelho no chão. Cebolinha, que ideia foi essa? Aí, ele... Ô, Mônica! Fingindo que nem sabia que ela tava ali. Aí, ele fala assim... Desculpe! Não sabia que você estava aí. Só que ela levanta, assim, bem brava. Uf! Coitada! E ele, se acha que para, continua. Só estava testando isto, assim. E dá um segundo soco. Pumpe! E bate direto aonde? Na Mônica. Ai, tumpe no rostinho dela. Que dó! Ai, o Cebolinha fingindo, né? E, de novo, mas ó, tá saindo fumacinha da cabeça da Mônica, não é mesmo? É! Mas ela nem tem tempo! Porque o Cascão dá um pulo assim. Opa! Ah, posso testar também? Tum, tum, tum. E dá três batidas. E, novamente, pega em quem? Na Mônica. Que dá um grito. Uai! Coitada! Aí, ela caída lá no chão, desesperada. Querem parar com isso ou não? Ah, e o Cebolinha e o Cascão. Oh, desculpe. Mas, ó, tudo enganação. Aí, o Cascão aponta. A sessão de bonecas é pra lá. Mas a Mônica explica. Meninas não gostam só de bonecas. Tá certo. Tá certíssima. E ela vai e complementa. E eu estou aqui pra comprar um presente de aniversário para um menino. Aí, o Cascão vai lá e cochicha com Cebolinha. Não disse? Tipo, ela também vai, né? Não é sabe do Flavinho. Aí, a Mônica vai e fala. Talvez vocês possam nos ajudar. Aí, o Cascão, claro, claro. E o Cebolinha com um sorrisinho, assim, com prazer. Aí, a Mônica vai e mostra os dois brinquedos. O que vocês acham mais legal? Este ou este? Pô, os dois são super maneiros, né? Qual que o Cebolinha e o Cascão vão escolher? Aí, o Cebolinha fala. Puxa, os dois são legais. Aí, o Cascão, bem legais. Só que dá uma cutucada, assim, no Cebolinha e fala. Mas, aqui na loja, tem outras coisas. De que um menino irá gostar bem mais. Né, Cebolinha? Aí, o Cebolinha, ô... E a Mônica fica sem entender. E fala assim. Tem certeza, Cascão? Aí, ele, ô... Venha conosco. E vem, assim, chamando a Mônica e a Magali pra irem com eles do outro lado da loja. Aí, a Mônica... Olha lá, hein? Eu quero agradar o aniversariante. Aí, o Cascão, assim, né? Cochichando com o Cebolinha. Nha, nha, nha. Ela é gamadona no Flavinho. Ah, por isso que ela quer dar um presente bacana, né? Só que acha que ela escuta e fala assim. O quê? Aí, o Cebolinha, nada. Ele tava dizendo que um bom presente está aqui. Um bumelangue. Gente! E vai arremessa. Glah! O bumelangue pega ali, ó... Raspando na cabeça da Mônica. Eu acho que vai bater. Aí, ô... Bateu mesmo. Ficou no pescoço, grudado na Mônica. Aí, o Cebolinha... Aqui na caixa, tá dizendo que ele sempre volta. Mas ele não voltou pelas minhas mãos. Claro que não, né? Se jogou em direção da Mônica. Aí, a Mônica... Talvez porque tinha ficado enroscado no meu pescoço. Com fumacinha novamente na cabeça. Aí, o Cascão... Calma, Mônica. Aqui está outro presente que qualquer menino ia adorar. Aí, ela meio assim, né? Meio com raiva. Cuau! Aí, ele... Volta assim, arco e flecha. E começa a detonar a Mônica com as flechas. Põe, põe, põe. A flecha cai aonde? Na testa da Mônica. Coitada! Aí, ela bem raivosa. Não muito violento! Ela não quer um presente desses, né? Aí, o Cascão tá bem. Tem outras coisas. Ele volta lá com uma corneta. Quase mata a Mônica. Surda, eu acho que ela deve ter ficado. Ai, gente. Eles não perdem tempo. Mal toco a corneta no ouvido da Mônica. Vem o Cebolinha com o quê? Matelo. Põe na cabeça dela. E do outro lado, chega o Cascão com o quê? Olho de sogra. E tipo com o apito junto, né? E o Cebolinha cai na gargalhada. Ha, 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 ha. A Mônica, nessa hora, resolve dar um basta. Chega! Não precisam mais me ajudar. E sai ali com a Magali. As duas não estão tendo mais paciência. Aí o Cascão vem. Espere, Mônica. Desculpe. Papo sério. Quero ajudá-la de verdade. Só que ela dá aquele olhar assim. Será que ela tá acreditando? Não sei. Aí ele pega na mão dela. Tem uma coisa que todo, mas todo menino mesmo quer ter. E não está caro. Aí ela fica curiosa. O que é? Ah, o Cascão pega aquele boneco lá que nasce planta. Tipo batata que nasce planta na cabeça. Aí mostra pra Mônica. Isto. Gente, a Mônica nem acredita. Que boneco esquisito. E a Magali? Nasce mato na cabeça dele. Gente, Cebolinha tá ali segurando o riso. E a Mônica fica. Tem certeza de que todo menino quer isto? Aí o Cascão, ô, eu, por exemplo, adoraria. Aí a Mônica fica satisfeita. Então vou levar. Obrigada pela dica, Cascão. Sai toda feliz. Mas o Cascão e o Cebolinha ali segurando a risada. De nada. E quando a Magali e a Mônica saem de perto, os dois rolam no chão de tanto rir. Ha, 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 ha. Aí o Cebolinha fala. Que ideia genial, Cascão. Até parece que foi minha. Ih, o plano dessa vez foi do próprio Cascão. Aí o Cebolinha continua. Aplontamos com o Flavinho e com a Mônica. Ao mesmo tempo. Ele vai ficar danado com ela. Ih, gente. Flavinho vai receber aquele brinquedo que ninguém quer. Aí o cara da loja, braços cruzados. Fala assim, como é? Os meninos já escolheram? Aí o Cascão, ô, sim, claro. Eu vou levar este ioiô. Ai, ai, ai. Os dois saem da loja de brinquedos ainda dando gargalhadas. Quero só ver a cara do Flavinho quando ganhar aquele troço. E o Cebolinha ali continua rindo. No dia da festa. Ah lá, os dois com presente na mão. Aí o Cebolinha, pronto, Cascão. Aí o Cascão, e como? Eu não perderia essa festa por nada deste mundo. Aí chegam na casa do Flavinho, que abre a porta. Oi, Cebolinha. Oi, Cascão. Que bom que vieram. Aí o Cascão, parabéns, Flavinho. Aí o Flavinho abre o presente. Um dominó e um ioiô. Puxa, obrigado. Foi o presente, né? Que o Cascão e o Cebolinha compraram. Aí toca a campainha. Dindão. Mais gente chegando. Ah, é a Mônica, Mônica. E ela chega ali, toda com cara de apaixonada, com um presente na mão. E olha a cara do Cascão e do Cebolinha. Aí ela vai e entrega, né, pro Flavinho. Trouxe um presente para você. Aí ele, o que será? Aí o Cebolinha e o Cascão começam a coxar. É agora, é agora. Aí ele abre a caixa, gente. Olha a cara dele de espanto. Oh, um boneco dos Bower Rangers. Adorei. Olha. Ele ganhou um daqueles presentes que a Magali estava ajudando a escolher. Junto com a Mônica. E a Mônica fica ali, toda, toda feliz que ele amou o presente. Mas olha a cara do Cebolinha e do Cascão. Não estou entendendo nada. Cadê o boneco de batata? Aí o Cascão. O que saiu errado? Aí o Cebolinha fica assim, é, o quê? Gente, a Mônica não deu o presente que o Cascão escolheu pro Flavinho. Aí a Mônica vem caminhando assim em direção ao Cascão. Cascão, também tenho um presente para você. Aí o Cascão. Mas hoje não é o meu aniversário. Aí ela fala. Eu sei. É na semana que vem. Mas é que vou viajar. Então quis comprar o seu presente com antecedência. Ah, que legal. Ela nem vai na festinha, mas levou o presente. Aí o Cascão fica todo agradecido. Obrigado, Mônica. Aí ela vai dar um sorrisinho. Sei que você vai gostar. Afinal, foi você mesmo quem me deu a dica. Ih! Ai, 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 ai. Estou achando que sei o quê que o Cascão ganhou. Ele abre a caixa e dentro tem o quê? O boneco de batata que nasce mato na cabeça e fica lá. Bua! Bua! Flavinho fica olhando sem entender nada. A Mônica chega a sair de perto. E o Cebolinha é cholo de felicidade, Mônica. É de felicidade. Mas, gente, bem feito, né, Luísa? Bem feito. Quis que a Mônica passasse a mó vergonha. Mas olha no que deu. Acabou que ele mesmo ganhou o presente que era pra trolar o Flavinho. Quem se deu mal foi o próprio Cascão. Gente, que historinha, hein? Muito legal. Eu adorei. Quem gostou, dê o like, se inscreva no canal. E continue acompanhando os nossos vídeos. Ah, e agora nós temos... Instagram, arroba o canal Bônex da Lu. Nos vemos por lá. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão pra todos vocês que assistem Bônex da Lu. Ah!